Vamos fazer uma salada de bacalhau com batata. Vamos precisar de uma posta de bacalhau da Noruega com cerca de 300 gramas. 1 kg de batatas calabresas, 5 dentes de alho, meio molho de salsinha, azeitonas pretas, 4 ovos cozidos, azeite extra virgem, mostarda, maionese, 2 folhas de louro, sal e pimenta do reino em grão. Começamos a escaldar o bacalhau da Noruega previamente de salgado. Levamos uma panela ao fogo com água, um fio de azeite, louro, 2 dentes de alho e grãos de pimenta do reino. Quando levantar fervura, desligamos o fogo, colocamos o bacalhau e deixamos escaldar por cerca de 3 minutos. Em outra panela, vamos cozinhar as batatas calabresas em água temperada com sal por cerca de 15 minutos. Já com o bacalhau frio e com a ajuda de uma faca, vamos retirar a pele e as espinhas. Seguidamente, lascamos o bacalhau. Colocamos as lascas de bacalhau no centro de um pano e vamos amassar vigorosamente até que estas fiquem em fios. Com a ajuda de um garfo, separamos os fios. Cortamos as batatas calabresas cozidas em quartos. Picamos o restante dos dentes de alho, a salsinha e preparamos o molho. Numa tigela, juntamos metade da salsinha picada com a maionese e a mostarda e vamos mexer muito bem. Picamos grosseiramente os ovos cozidos. Para montar a salada, vamos juntar numa saladeira as batatas cortadas, o alho picado e a restante salsinha picada. Regamos com um fio de azeite e mexemos. Adicionamos agora os ovos picados, as azeitonas pretas e voltamos a mexer. Colocamos agora o bacalhau em fios e mexemos tudo novamente. Cobrimos com as colheradas do molho que preparamos, mexemos bem e levamos à geladeira antes de servir. Uma refrescante salada de bacalhau da Noruega. É mais fácil de fazer o retorno do molho que preparamos. AOP 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 AOP